Oi Marília, olha só esse vestidinho que eu comprei. Que lindo, Jéssica. Onde você comprou? Na Zebra. Ela estava com uma promoção ótima esse final de semana. Na Zebra? Mas você não viu que ela foi flagrada utilizando o trabalho escravo? Oi, escravidão. Isso não existe mais, amiga. Isso é tão século XIX. Mas eu não estou falando de escravidão antiga. Eu estou falando de trabalho escravo contemporâneo. Olha, deixa eu te mostrar. Nossa, eu não tinha ideia. Mas eles trabalham dentro da fábrica da Zebra? Não, eles são empregados de oficinas contratadas pela Zebra. Calma, me explica melhor isso aí. Ó, acontece assim. As grandes grifes internacionais, como a Zebra, ou mesmo as marcas populares, transferem a produção das suas roupas para oficinas de costura menores, que podem produzir as peças eles mesmos ou repassar parte da produção para oficinas terceirizadas ainda menores. Às vezes, essas oficinas chegam a contratar outra, que contrata outra, que contrata outra... Por que elas fazem isso? Ah, o objetivo é reduzir custos, né? Principalmente com os encargos trabalhistas, já que os costureiros não são contratados diretamente pelas marcas. E, na maioria das vezes, não possuem vínculo formal com as oficinas. O resultado é que eles ficam sem proteção e podem passar por graves situações de exploração, como o trabalho escravo. Mas por que o trabalhador não reivindica os seus direitos ou procura outro emprego? Ah, muitos trabalhadores do setor têxtil são imigrantes aliciados em países pobres. Eles já se endividam com o preço da passagem para sair de lá. Aí, chegando aqui, eles têm que trabalhar muito para saudar essa dívida, que é ilegal. Como a maioria dos trabalhadores recebe valores baixos por peça produzida, eles são obrigados a trabalhar num ritmo alucinante. Nossa, não tinha ideia disso. É, e essa dívida ilegal aumenta a cada dia, porque são somados gastos com alimentação, aluguel... Aluguel? Como assim aluguel? Dá uma olhada. Geralmente, eles vivem no mesmo local onde trabalham, e as condições são muito precárias. Instalações elétricas irregulares, teto quase caindo, mofo, umidade... Tudo isso é muito frequente nas oficinas moradias. O tamanho do lugar não é compatível com a quantidade de pessoas que vivem e trabalham ali. E as famílias nem sempre têm privacidade. Além disso, os trabalhadores são ameaçados para que continuem submissos. Eles não denunciam esse abuso todo? É que a maioria deles teme ser denunciado às autoridades, por causa da situação irregular de migração, já que eles não têm seus documentos, ou mesmo porque o empregador retém seus passaportes. Toda essa situação configura o crime de trabalho escravo. Mas todas as empresas do setor texto fazem isso? Infelizmente, isso é muito comum no mundo inteiro. Mas também existem empresas comprometidas com o bem-estar dos seus trabalhadores. No Brasil, parte dessas empresas assinou o Pacto para Erradicação do Trabalho Escravo, se comprometendo a não terem em sua cadeia produtiva oficinas que empreguem trabalho escravo. Hum, que legal! E tem algo que eu possa fazer? Você pode conhecer melhor o trabalho das marcas que você usa. A ONG Repórter Brasil, por exemplo, é especializada em rastrear cadeias produtivas e divulgar os casos de trabalho escravo. E você aprendeu tudo isso pelo site da ONG? Isso! E também pelo aplicativo deles, o Moda Livre, que avalia as principais marcas de roupas do país. Baixa aí você também. Ah, eu vou baixar sim. Eu só não sei o que eu faço agora com esse vestido. Amiga, você já pagou a zebra. Vai também pagar mico usando isso? A ONG Repórter Brasil